Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Mundo GTA San Andreas E olha só aquele momento em que o CJ apontava para alguns pedestres aí nas ruas Eles acabam falando algumas coisas aí E nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí o que eles falam para o CJ E essa parte do CJ das falas dele eu vou deixar para um outro vídeo Que quando ele muda de aparência as falas dele também mudam Então eu focarei mais no CJ em outro vídeo aí separado Vou estar fazendo lá nas falas do CJ Esse aqui vai ter algumas falas dele também Mas também focado aí nos... Os NPCs falam para o CJ quando ele aponta uma arma É bem legal aí de estar mostrando para vocês Então confiram aí aqui no canal Mundo GTA San Andreas Mais um vídeo aí para a galera Confira Só lembrando aqui que muitos deles aí não tem diálogos Eles só ficam parados com as mãos para cima mesmo Mas alguns aí que eu consegui pegar as falas eu trago aí para vocês Então vamos lá, vamos nessa Então conferir aí O que você vai fazer com isso, Pomp? Não tem mais de pessoas Não tem mais de pessoas aqui na parte da cidade Você vai fazer com isso, Pomp? Você vai fazer com isso, Pomp? Você vai fazer com isso, Pomp? Não tem mais de pessoas Você vai fazer com isso, Pomp? 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 Mas você vai fazer com isso, Pomp? O que você está assistindo? Eu não sou capaz de ficar com você? Ei, isso não é legal! O que é eu? Invisível? O que? Vamos começar a beber no dia no dia. Basta! Você acha que eu estou em uma pança? Ops! Ops! Sim, eu sou uma mania com uma arma. Eu não me engano com essa pequena arma. Você já viu uma dessas? Você não quer fazer nada estúpido. Não! Eu não me engano. 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 Tem que vulnerá-lo. Você também. Smel your mother. E aí, o que é seu problema? Stay cool. Me! Amigo, fãs up. Come on, amigo. Just doing this to help my man get back on his feet. Pranks, uberbusters, and little boys. No time for a duel. Hey, let me show you this. Now, now, that's not a toy. Fool. British press ruined me. Never wrote about me at all. Changed my life for the better, you know. Not the king. Yeah, cheerio, mate. Come on, sunshine. Don't stop. Hey, there, mama. You're mad. I'm the king. Put that little thing away now. Looks like a toy to me. I said no. Obrigado.